Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio na data de hoje, dia 30 de junho de 2023 e é na data de hoje, mano, o primeiro traficante está localizado aqui nesta casinha aqui é a primeira vez, mano, que eu vejo ele aqui, tá? Tá esse maluco aqui, ó, vou estar abrindo aqui no mar, vou mostrar pra vocês a localização do primeiro traficante é bem aqui, ó, tá? No deserto de Gran Senhora tá? Só você chegar e vir pra cá, ó, que você vai estar encontrando ele bem aqui neste local, beleza? E já vamos aí pra segunda localização, você já deixa aquele likezão pra fortalecer tamo junto é nóis, bora lá E a segunda localização, galera, tá aqui, nesse ponto, aqui atrás é a primeira vez também que eu vejo esse traficante daqui, ó ele tá localizado aqui embaixo desse toudozinho aqui, ó, esse carinha aqui coreano tá? Vou estar abrindo aqui o mapa aqui, mostrando pra vocês tá aqui em Little Seal, tá? Aqui, ó, por base você pega aqui essas docas aqui e esse lugar aqui também, tá? Você vai estar chegando aqui, ó, ele tá bem aqui ou você pode vir aqui também através da Ammonation, tá? Da Ammonation número 5 e ele vai estar localizado bem aqui atrás, tá? Beleza? Então tá aí, galera, a localização do segundo Bora pro terceiro traficante de hoje Já o terceiro traficante, galera, você vai encontrar ele aqui nessa localização Essa mulherzinha aqui, ela já apareceu aqui várias vezes nesse local também, tá? Aqui próximo, aqui, bem atrás aqui da Ammonation, número... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Ammonation, número... Cadê aqui o número dessa Ammonation? Ammonation número 3, tá, galera? Aqui, ó, próximo a esse círculozinho aqui Só você entrar aqui no seu mapa Marca aí, ó, tá? Aquele local certinho Bem aqui atrás dessa Ammonation Você vai estar encontrando ela aqui nessa escadaria aqui, beleza? E bora pra localização da Ganvan Lembrando que eu vou estar com a armazinha Lazy A Upnation, tá? Tá lá de novo A Upnasei, Upnasei A arma de pum, mano Tá lá, entendeu? Bora lá então pra localização da Ganvan E a Ganvan, galera, na data de hoje Também dia 30 de junho Tá localizada aqui atrás dessa loja aqui, tá? Já apareceu aqui outras vezes Ela tá aqui atrás, ó Bem aqui, aqui tá a localização da Ganvan Ela tá mostrando aqui no mapa certinho o local Se você viu, ó, tá bem aqui Aqui é o local dela, beleza? E aqui tem a arma que eu te falei Que tá chegando hoje, né? Chegou hoje, que voltou Que é a Upnatomizador, beleza? Então é isso, moçada Deixa ele pegar um traficante que tá vindo ali Valeu, fui! E o baú do Naufragem, galera, de hoje Também vai estar localizado bem aqui, tá? Essa localização já apareceu nessa semana Se não me engano foi semana passada Mas tá, tô mostrando aqui novamente Onde que ele está, tá? Tá mostrando aqui pra vocês no mapa É aqui no Rio Zancudo, tá? Só você chegar bem aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui Tá localizado Você pausa o vídeo E vê se é assim A pista do Trevor aqui, tá? Tem essa Ammonition aqui também Que tá bem fácil de você localizar aqui Ó, Ammonition Essa aqui é a Ammonition Deixa eu verificar aqui qual a numeração dessa Ammonition 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 Não dá de ver, mano, qual que é essa Ammonition Mas é aqui, ó Tem a Ammonition aqui E aqui Tem aqui na frente Tá seguindo aqui pelo Rio Zancudo Se você vier por aqui Você vai estar localizando bem aqui, ó Tá? Aí vai estar a localização do baú do naufrágio Lembrando que cada baú do naufrágio é 25 mil Beleza? Vou estar pegando aqui, ó 25 mil Você ganha E mais Desbloqueia ainda o traje da fronteira Se for o sétimo baú que você está pegando Durante aí, em seguida Beleza? Seu sétimo baú É, seguido Essa roupa que eu estou usando, galera Ela está de graça Tá? Nas lojas É só você chegar e comprar também Que é temática O 4 de julho Dos Estados Unidos Beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Deixa o like Deu esse problema aí, galera Que eu estou gravando em sessão pública Como você pode ver, ó E aí os caras ficam matando Por isso que ficou um vídeo meio cortado Tudo cortado aí Mas deu para entender as localizações Beleza? Então é isso, moçada Valeu Eu vou ficando por aqui Eu sou uma ponte Fiquem todos com Deus Fui Tchau Tchau